E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Futeira da Pandora Tirando meia hora da cara Da direção da fruta Fleta é uma limposa Sabe que é gostosa E que papeando Fica na bilhão Mas o problema é que Essa morena da pane No meu sistema Coração curto Até faz eu repensar O meu lema de ser perco 99,99 Tá pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Se o lema que tá tirando O meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo a recuper Basta só lembrar Dos beijos com gostinho De quero mais Ela chegou de um jeito Desconfugurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zingado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio De piranha de ofição No bololô Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travesturas que são tipo Kama Sutra Que se a mente não curta o coração Que enlouquece Mudei nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que expressa Faz travesturas que parecem Kama Sutra Que se a mente não solta o coração Que loquece E ela vem toda na frente 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 Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Lexa lá nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa O problema é que essa morena Dá pano e no meu sistema Coração por tô ser boito Até país eu repensar O meu lema de sempre Perco nove nove virgula noventa e nove Da pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não Mas o meu coração tá fudo Meu lema é zero feio Mas tá pedindo o arreio Basta só lembrar dos dedos Com o zinho que era uma Antes que ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que se torna Coração do maloqueiro O do nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se mude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou um Digo que se nada muda Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas Nas curvas da bandida Que já mande Manipula o coração Como é que espete Apurou nem se mete Faz travessuras Que são tipo Calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece O do nem nas curvas Da bandida Que já mande Manipula o coração Como é que espete Faz travessuras Que são tipo Calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete